Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Brackman, aquela série de modpack que vocês estão curtindo pra caramba e já vai deixando aquele like desde o começo pra eu saber se vocês estão curtindo a série ou não. Mas o seguinte, eu tava pensando aqui com os meus pregos, com as minhas coisas, mano, eu particularmente aqui, eu não tenho nada, tipo, eu não tenho item, eu não tenho minério, eu absolutamente não tenho nada, então passou pela minha cabeça, tipo, uma coisa, eu tava parando pra pensar e analisando sobre algumas coisas que tem aqui no servidor, primeiramente que tem um dia de crime, que é aquele dia onde vai tá tudo liberado pra gente fazer o fuzoe que a gente quiser na casa dos outros, com os outros, trollar, mano, mano, você pode fazer o que você quiser, basicamente eu tava analisando que aqui por perto tem três casas, tem essa daqui, que eu fui dar uma olhada e eu ainda não descobri de quem que é, tipo, eu pesquisei e ainda não consegui descobrir de quem que é essa casa, bom, no dia que eu descobri de quem que é, ou quem vocês sabem que é isso aqui, vocês me avisam por favor, e outra é do Afren, que é essa que tá na árvore aqui, que eu tô até com o Death Point ali, não sei porquê, mas se eu der tab aqui, vocês tão vendo que ele tá online, e o seguinte, eu queria fazer uma proposta pra ele, porque o que que acontece? uma vez caiu uns gatos que explodiram, e tem até um meteoro ali, ó, nas folhas da árvore dele, acho que ele nem deve ter percebido aquilo, mas é o seguinte, eu tenho esses negócios de meteoro, eu acredito que pra ele vai ser um pouquinho de trabalho juntar isso, então eu vou ver se eu converso com ele, e faço uma proposta, porque não tem intuito nenhum ele morar ali, e eu morar aqui, e tipo, a gente viver praticamente no mesmo lugar, eu já fui na casa dele, ele já veio aqui na minha casa, e basicamente os dias de crime vão ser, tipo, ele já vai saber onde que ele tem que ir, o que que ele tem que pegar, e eu vou saber onde eu tenho que ir, e tenho que pegar, e a casa dele também é muito desprotegida, e como isso aqui não vai ser minha casa, eu provavelmente posso fazer uma proposta com ele, me mudar aqui mais pra perto, e ver, eu só preciso ver se ele vai aceitar ou não, porque às vezes ele tá pagando esse bonzinho aqui, e ele já deve tá com alguém, mas ó, ele tá construindo ali, deixa eu ver se ele fala alguma coisa, Por que que é pra mim virar jão? Porque eu não te vejo! Eu tô aqui, ó, aqui ó, Cadê aí? Atrás de você, tá me vendo? Ah, agora eu vejo, agora eu vejo. Tudo bem, Arthur, com você? Como é que tá essas coisas aqui? Ah, eu tô construindo, né, mano? Tentar deixar minha casa bonita, né? Mas isso não fica, porque isso aí tá parecendo um... Mano, já não faço mais a mínima ideia do que que você tá fazendo nessa casa. Sei lá, mano, eu tô tentando... deixar bonito, entendeu? É, não tá ficando muito bonito, não. Ô, Afrin, eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Peraí, que proposta? Fala aí, jão. Hã? Fala, que proposta? Peraí, peraí, antes de você falar essa proposta... O quê? Vai colocando esses vidros aí, vai. Você quer que eu trabalhe pra você... Ah, não, tá bom, tá bom, vou ajudar, vai, vou ajudar, vou fazer, porque, né... É o seguinte, Afrin, o que que acontece? Você sabe e tá muito ciente do dia de crime, né? Tô, tô ciente, tanto que eu tô pensando que minha casa tá uma bosta. Então, o que que acontece? Eu não sei se você percebeu, na minha casa eu fiz uns protetores de meteoro. E você lembra que um tempo atrás apareceu... Calma aí, eu preciso te mostrar. Eu lembro dos gatos. Apareceu isso aqui na sua casa, ó. Você sente saudade disso aqui, ó? Não, tô bem de boa, tô bem de boa. Vai embora, sai daqui. Vai que esse bicho explode aí. Então, é o seguinte, Afrin, eu tava pensando numa coisa, o seguinte. Você mora aqui. A minha casa, você sabe muito bem onde que é, né? Você sabe onde que é. Eu tava falando pra pensar e, tipo, cheguei numa coisa. Você consegue entrar aqui, ô? Sem jogar essas coisas na cara, mas enfim, ó, Afrin. Você mora aqui, eu moro ali, é muito perto. E basicamente você sabe como que é meu abrigo ali, a minha casa, e eu sei basicamente como é a sua. Então, não tem intuito. Sim, a gente sabe tudo um da casa do outro. É, não tem vantagem nenhuma eu querer ser seu inimigo. Porque, tipo, ter meu inimigo do meu lado, qual que é a vantagem? Então, vai chegar no dia de crime, você vai chegar e vai roubar tudo. Não tem sentido isso. Sim, eu já vou saber onde ficam as coisas, etc, né? Então, a proposta que eu tenho é pra te fazer o seguinte. Lá onde eu tô, tá funcionando como se fosse um abrigo, sabe? Eu só tô coletando meus recursos e deixando lá. É tipo um local de obras, entende? Então, eu tava realmente pensando em fazer isso aqui dessa casa. Porque ela tá muito exposta, Jão. Muito exposta. Então, o que eu queria fazer? Minha ideia é, como é o dia de crime, não tem como você querer fazer uma casa bonitinha, uma casa linda. Eu queria fazer, tipo, uma fortaleza mesmo dentro da terra. E como eu tenho os negócios de meteoro lá, eu queria fazer essa troca com você. Tipo, eu trago os meteoro pra cá, me mudo aqui pra perto e a gente se ajuda. Ó, eu acho que ia ser bom. E já que você tá falando sua estratégia aí... Ah, não, você não falou sua estratégia. Não vou falar pra você também como é a minha estratégia da minha casa. O quê? Você vai fazer um buraco pelo meio do tronco dessa árvore, chegando na terra lá embaixo e tendo o teu abrigo. Como é que você sabe? Não sei, é a coisa mais óbvia que tem aqui. É a única coisa que dá pra fazer nessa casa. Então, é, eu vou fazer isso. Só que, olha só, eu tenho uma picareta aqui. Eu acho que ela não é tão boa, mas enfim. Mas ela tem, tipo, eficiência sim, com fortuna, um break, um negócio todo. E eu tô pensando em pegar também, tipo, obsidian. E cercar a minha casa lá embaixo com obsidian, tá ligado? Hum, então, é que nem eu te falei. Se for pra fazer algo monstruoso, seria o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um negócio subterrâneo, entendeu? E aí a gente faria um cofre em volta de obsidian. Tipo, um cofre com as armaduras, com todas as coisas boas nossas, né? Sim, então, por exemplo, eu faria a minha casa lá, tipo, meu abrigo, as minhas coisas e tal, teria as minhas coisas. Aí você faria a tua e por baixo a gente se ligaria e no meio teria esse cofre. Porque daí, tipo, como a gente vai ter que pegar muita, muita... Mas você acha que os dois cofres juntos... Eu acho que seriam necessários pelo menos três cofres. Hum, três cofres? Três cofres. Não, mas o cofre que eu falo é... Eita, nós, caiu o negócio. Hum, meu Deus, tomara que não esteja por aqui perto. Mano, calma aí, eu preciso saber onde foi esse meteoro. Calma aí. Acho que não foi por aqui não, relaxa. Foi, foi. Foi? Foi, foi, foi aqui do lado. Aqui, ó. Se você quiser, você pode até me seguir. Vou pegar a fadinha, consegue me ver? Calma aí, deixa eu pegar a fadinha. Fadinha eu consigo. Aqui, ó, vem por aqui, ó. Já tô aqui embaixo da casa, relaxa. Cadê você? Não, é aqui em cima. Aham, vamos. Mano, você tá aqui? Tô aqui, tô aqui, tô sem você. Foi aqui, ó, foi aqui, ó. Olha aqui, mano. Nossa. Então, eu acho que a melhor coisa é fazer isso aí, porque... Meu Deus, eu acabei passando direto pra debaixo da terra. Eu tô vendo que sua casa daqui a pouco não vai sobrar nada, Afrin. Tá, então... Não vou nem pensar, vamos sim. Vai, vai, vai querer, vai querer fazer, então... Então a gente... Vamos fazer. Eu vou fazer minha casa mais ou menos por volta dessa montanha. O problema é que tem aquele cidadão que tá morando aqui nessa montanha. Eu não sei se você percebeu. Eu acho que foi... O cara sumiu, eu nem sei. Cadê ele? Quem é o cidadão? Você sabe? Não, então, eu sei que a água sumiu. Será que evaporou? Foi ele que tirou? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ele deve ter tirado. Mas lembra quando a gente veio aqui logo, tipo... Logo no comecinho? E tá a mesma coisa a casa dele ainda. Não, então, eu acho que se ele não fez nada até agora, ele não vai querer mexer com nada por enquanto. Ou... Deixa eu ver, eu tento andar aqui embaixo. É que, na verdade, essa casa é uma montanha. Já sei. Hoje a gente já pode começar fazendo uma guerra logo com esse cara. Não, mas não é o dia de crime, então a gente não pode fazer nada com ele. O que a gente pode fazer é, tipo... Começar a aparecer... Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode construir umas casas fake aqui em cima. Como se tivessem outras pessoas morando, entendeu? Tipo, a gente arruma isso aqui. Sim, faz tipo casinha de vila mesmo. Algo bem de boa, né? É, e tipo... A gente coloca uns baú e coloca uns itens mó porcão, sabe? Tipo, bloco. Uns negócios mó que a gente sabe que ele vai pegar. Sim, aí ele vai pensar que tem alguém morando aqui e talvez ele queira até sair. Não, então, é. A gente, tipo... É, pode ser isso mesmo. Aí eu tinha pensado em começar a fazer minha casa por aqui, ó. Nessa montanha. Só que, Afrin, eu preciso trazer logo esse negócio pra cá, senão vai dar... Vai dar... Tá, você quer buscar agora lá, já? Agora? É, ué, você não falou que quer buscar logo? Não, não. Eu preciso, tipo, pensar. Porque se eu vou fazer outras, como é que eu vou fazer? Porque eu falei, eu vou continuar usando aí por um tempo, entendeu? Entendi. Eu acho que a ideia é fazer outras. É difícil fazer isso? Não, não. Então, eu posso fazer essa troca com você. Eu faço. E eu já faço outra coisa que eu tava em mente em fazer. Que é um negócio do timing. Só que eu preciso ir procurar uns negócios e tals. E eu vi que você tava muito ocupado com a sua casa. Então, tipo, a gente... Vou fazer o seguinte. Eu tenho uma dúvida de um negócio, João. Ok, pode falar. Sabe aquele... Nossa. O que é falar? Eu não sei se é muito bom uma casa embaixo da terra. Por quê? Lembra que, na verdade, em qualquer lugar a casa pode ser destruída, talvez. Sabe aquele mod, o Mind is Dream? Aquele item? Aham. Você sabe qual é? Você já mostrou pro pessoal? Sei. Já mostrou pro pessoal aí que assistiu o seu canal? Aham. Então. Com aquele negócio ali, não tira todos os blocos. A gente tem que fazer testes. É, então. Mas se eu não me engano, aquilo lá não tira Obsidian. Então, eu vou testar esse negócio aí. Pra poder ver se dá pra cuidar. Se você quiser testar também, já que você já tem itens aí o suficiente pra poder fazer. Já que você já tem cacto e tudo mais. Não. Então, vamos dividir os trabalhos. Pra gente, tipo, começar a ter ciência do que a gente vai fazer. Você vai fazer embaixo da terra. O que vai fazer? Faz o seguinte. Você fica encarregado das suas coisas. Eu acho que você também vai querer terminar a sua casa, né? Porque deixar esse buraco aqui, você não vai querer deixar. Então, eu vou vendo esses negócios dos protetores de meteoro. Vou trazer uns protetores aqui. E se eu... Você vê eu andando aqui por cima. Relaxa que eu, tipo, tô colocando os protetores pra não estragar a sua casa. Beleza? Beleza, beleza. Então. E eu vou fazer o que mesmo? Você vai vendo esses negócios do Mindy Dream. Vai vendo como é que a gente vai fazer a casa. Como é que vai fazer o abrigo. Como é que vai fazer essas coisas. Ah, beleza. E como é que vai ser lá embaixo a questão do cofre e tudo isso, né? É, porque se... Mas o problema é que eu acho que ninguém vai pensar nisso na hora de invadir. Porque, tipo, a minha casa meio que vai ser escondida, né? Oh, e outra coisa. Sabe esse meu herói aqui, o Visão? O quê? Você lembra que eu consigo atravessar as paredes, né? Aham. Imagina um cofre em um lugar que não parece que tem um cofre. Calma aí, calma aí. Ah, Fri, vem aqui na minha casa. Você sabe onde que é, né? Mais ou menos. Sim, sim, tô chegando. Você sabe onde tá a casa do cara aqui? Vem aqui também. Aqui, antes. Cadê você? Aqui, ó. Não, tô... Aqui, ó, Fadinha. Em cima da montanha aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Ó, vem aqui. Ali tem uma obsidia. Vamos ver se você consegue atravessar essa obsidia. Só quero fazer um teste. Ali, ó. Eu... Se eu consigo, né? É. Tenta atravessar essa obsidia. Ah... Beleza, vamos tentar atravessar. Atravessou. Atravessou? Atravessou. Atravesso, atravesso de boa. Você imaginou que dá pra fazer um cofre muito da hora com isso, né? É, mas aí eu não tenho acesso. A gente pode pensar em alguma coisa. É, só se eu fizer uma outra armadura. Enfim, a gente tem que pensar nas possibilidades e fazer os testes e pensar no que é mais seguro. Mas mesmo assim, de qualquer jeito, o negócio é esconder num lugar diferente. O problema é, tipo, se a gente deixar tudo que é, depois pra ficar levando e tirando, levando e tirando, é um trabalho, hein? Aham. Então, peraí. Você quer o quê? Um lugar só? Como assim? Um lugar diferente? Não entendi. Não, um lugar só, porque ficar colocando item e tirando toda vez que tiver esse dia do crime vai ser complicado. Não, é, vai ser um lugar só, só que, tipo, a gente vai ter lá, por exemplo, 90% dos itens e os outros 10% a gente finge que é nosso, entendeu? Entendi, entendi. É o que a gente tem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá fazer o que eu falei pra você do sinalizador, você vai vendo o que dá pra fazer aí e depois a gente vê no que faz e se encontra, porque ficar conversando agora, a gente vai ficar perdendo tempo, daqui a pouco a gente vai colocar um meteoro, tacar fogo na sua cara. Beleza, tchau, 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 tchau. Não, calma, eu acabei de perceber que tem um buraco aqui na sua árvore já, Afrin. Mano, minha árvore já foi totalmente destruída, essa desgramenta. Então, eu vou lá rápido, senão daqui a pouco você vai ficar sem teto. Vai, 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 tchau, tchau, tchau. Finalmente eu tenho um aliado, eu tenho alguém pra falar que pode ser confirmado que é o meu amigo, então, tipo, vai ser tranquilo, pelo menos a gente tem alguma coisa, alguém que é de confiança e isso é ótimo, isso é ótimo. Porque às vezes fazer tudo sozinho não compensa dar trabalho e é melhor assim, mano. Porque, e acabar tendo confusão depois, porque morar tão perto assim, ser inimigo, não rola não. Então já é melhor livrar essa parte e a gente começar a se entender e começar a fazer todas as coisas. Uma coisa que eu tenho que ver agora é que já que caiu o meteoro ali, eu deveria dar uma olhada se mais algum eu conseguir captar, não, não, acho que eu não consegui pegar nenhum meteoro. Eu tenho que olhar todos, 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 porque todos são capazes de coletar esses, como eu posso dizer, esses vestígios do meteoro, vai. E calma aí, acabou de cair um aqui. Calma aí, calma aí, onde caiu, mano? Eu preciso olhar. Foi mais ou menos aqui pra minha esquerda. Calma aí, deixa eu ver onde tá aqui, beleza. Deixa eu ver se aparece alguma coisa no mapa, atualizando. Não, mano. Aqui é o vestígio do meteoro, aqui é outro, aqui é um. Tá, mas eu acho que não foi aqui tão perto do que deu a aparecer, mano. Se eu tava mais ou menos olhando pra cá e o negócio vibrou nessa direção, mano, tem alguma coisa nessa direção? Tem esse aqui. Talvez possa ser esse aqui que eu tô indo. Não, mas esse aqui já caiu faz tempo. Então não seja ele. Mas, mano, sério, esses negócios de meteoro dá muito medo. A gente precisa se preocupar muito com isso. Muito, muito, muito. E eu já vou fazer um negócio que vai ajudar muito. Que é um sinalizador, mano. Sim, um sinalizador. Eu só preciso pegar muito mais desse minério de meteorito que vai ser importante. Eu tenho 13 aqui, mas eu acredito que isso não vai ser o suficiente. Eu vou precisar de muito mais. Eu tenho madeira, eu tenho carvão, tem carvão, beleza. Vamos colocar esses aqui pra assar e descer lá embaixo, aonde tá, é, onde eu usei meu mine dream, que é o item que o Afrin falou. E eu vou pegar esses meteoros, mano. Porque se eu não pegar, olha, vai ser complicado. Mas vai dar tudo certo. Mano, eu tava aqui fazendo as minhas coisas e eu acabei de ouvir um estrago, mano. Eu acabei de ouvir uma explosão. Onde que foi isso aqui? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi. Mano, aonde que será que foi essa explosão, velho? Eu tava aqui de boa. Foi mais ou menos nessa direção, velho. Tem alguma coisa pra cá? Calma aí. Nessa direção que eu tô olhando. Não, calma aí. É, por aqui, velho. Mano, eu preciso saber onde que foi esse negócio. Mano, o pior é que eu não vou descobrir. Foi por aqui. Ah, velho, se continuar caindo isso aqui, mano, vai ser um perigo, velho. Vai ser muito perigoso. A gente precisa dar upgrade, a gente precisa fazer as coisas. Eu não consegui encontrar onde que foi esse meteoro. Mas eu sei que foi por aqui. Calma aí. Por que que o negócio tá bugado? O negócio tá me mandando pra outro lugar. Não é pra cá. É pra cá, velho. É pra cá. É pra onde eu tô olhando. Aqui. Foi por aqui que caiu, mano. Eu só espero que não tenha acontecido nada. Mas eu acho que eu acabei conseguindo tudo que eu precisava. São materiais simples pra fazer isso. Não são coisas muito complexas. Eu preciso apenas só dos negócios de meteoro aqui. E eu vou precisar de dois blocos. Calma aí. Acabou de explodir alguma coisa aqui. Tá, beleza. Eu tenho os dois blocos. Depois disso eu preciso do fresarite. O fresarite tá por aqui ou tá no meu... Hum, tá aqui. Beleza. Isso aqui a gente coloca pra assar. Tranquilo. Vai assar? Não é assando? Calma aí que eu preciso descobrir como é que faz isso aqui. Tá, beleza. Aqui. Hum, é com iron. Beleza. E esse aqui... Calma aí. Esse aqui é assando, né? Isso aqui pode fazer o quê? Chip. Isso aqui assa, né? Isso eu tenho certeza que assa. Enfim, a barra de crenorite é só assar isso aqui que vai funcionar, mano. O outro aqui a gente precisa de uma barra de iron. Será que eu não tenho um iron perdido? Ah, não. Iron eu tenho, pô. Sacanagem. Deixa eu não ter um iron aqui, né? Tá, deixa só isso aqui terminar de assar. Já vou colocar o iron aqui. E vou pegar um, porque é apenas isso que eu preciso. Na verdade, eu já vou fazer bastantinho disso aqui. Porque, na verdade, não vai dar pra fazer bastante. Porque a gente só tem... Eita, nós. Por que que eu saí entrando assim pra dentro da terra? Não entendi nada não. Mas beleza. Tá aqui. Isso aqui é simples de fazer. Só vou precisar de uma redstone. Que eu não tenho por enquanto. Mas eu vou ter aqui desses blocos. E, mano, só quero ver como isso aqui vai funcionar. Tranquilo. Vamos lá. Eu preciso primeiramente fazer o Frozen Iron. Beleza. Depois é só vir aqui, mano. Clicar nisso aqui. Apertar aqui com o Shift. E beleza. Não tem segredo. Eu vou tentar colocar num lugar que seja... Vamos ver onde eu posso colocar isso aqui. Eu vou colocar aqui, velho. Será que dá pra ver alguma coisa? Calma aí. Kick mod, meteor, timing. Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu não entendi. Eu preciso de um sinal de redstone? É isso mesmo que eu tô entendendo? Calma aí. Tá. Deixa eu tentar fazer... Uma tocha... E, mano... Será que é isso? Do que que eu vi mais ou menos que tá escrito? É isso, não é? E agora? Não. Não. Calma aí. Calma aí. Tá. É isso, não é? Power mod. Not... Mano, eu não sei como é que... Bazet. Será? Alguma... Tá falando de alguma coisa de redstone da base, mano. Mas eu gastei todas as minhas redstone. Ah, não. Ainda tem um bloco ali. Será que eu tenho que colocar um bloco de redstone embaixo disso pra funcionar? Porque eu não faço a mínima ideia de como que funciona esse negócio do sinal. Calma aí. Deixa eu tentar colocar aqui um bloco de redstone. Não. Mano, por que que não tá dando certo, velho? É algum erro de tradução que eu... Calma aí. Meio do que eu entendi, basicamente, da tradução que eu fiz disso aqui, ele consegue apagar um sinal de redstone conforme o impacto? Eu não sei muito bem. Não entendi. Mas vai ficar aqui, né? Afinal, a gente fez... E calma aí. Que que... Ah! Eu tenho como trocar. Calma aí. Putz, não. Se eu ficar... Power mod, kick mod... Eu não sei qual que é melhor, mano. Fala aí nos comentários qual que eu tenho que deixar. E eu já vou tentar fazer outro. Outro negócio... Outros negócios desses. Que é pra deixar lá pro Afren. Só que eu não vou ter o upgrade do... Pra deixar com alcance muito grande. Vai ter que acabar sendo curto assim mesmo. Eita, nós. Já fiz o negócio aqui errado. Mas vamos lá, vamos lá. Eu preciso de pedra suficiente. Isso aqui vai aqui. Redstone vai no meio. Os negócios vai em cima. Pronto. Deu pra fazer quatro, mano. Quatro já é um número bom, velho. Quatro dá pra colocar bastante coisa lá. E deixar meio que protegido. Principalmente a árvore dele, velho. Se a árvore ali explodir, dá um B.O. do caramba. Mas depois eu dou uma olhada melhor. E faço os negócios bonitinho. Por aqui, pra proteger. Na verdade, eu já deveria colocar um por aqui. Que é pra já ir protegendo, né? Porque, tipo, deixar sem... É B.O. É B.O. Mas vamos lá. Calma aí, ó. Ficou até... Ficou bonitinho o que ele fez aqui. Ficou até engraçadinho. Tá, eu posso colocar um aqui em cima. Que vai dar os 64 blocos. Um aqui em cima dá pra ir de boa. E eu posso colocar outro ali em cima. Que daí eu acho que não vai ter nenhum problema em relação com as árvores dele. E... Só tem que saber o lugar certo de onde colocar. Aqui dá pra colocar. Beleza. E o outro aqui eu vou colocar na montanha. Porque eu não quero que essa montanha seja destruída. Eu quero que a montanha fique intacta. Porque a gente ainda não sabe o que que vamos fazer. Mas, é... Mano. É... Agora que a gente tem uma equipe. Isso me empolgou bastante. Eu posso colocar ela por aqui. Por aqui, vai. Já tá o suficiente. Tem o Meteor Shield ali. Tem dois na casa do Afrin. Tem um aqui. Consegui colocar bastante aqui. E proteger muito o lugar. Então, vai ficar tranquilo. A gente tem um aliado agora. A gente tem alguém pra ajudar. E isso vai ser muito bom, mano. Sempre trabalhar em equipe vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E tem esse negócio do sinal aqui. Que eu ainda tô tentando... Vou ainda tentar descobrir. Pra que que serve isso aqui? E eu... Por que que eu quebrei tão fácil? Isso aqui quebrei um tapa? Calma aí. Será que eu consigo... Mano, eu não sei. Eu não sei. Será que... Eu queria ver se tem... Ah, tá. Os meteoros já foram ativados. Então, é isso mesmo que eles... Queriam falar. Quando viesse o próximo meteoro, eu pegasse as coisas. O engraçado é que do vermelho, eu tenho que correr muito rápido, ir lá no baú e pegar esse negócio que vem dentro. Se não, eu não consigo. Ou simplesmente pegar de algum desses meteoros meus aqui que aguentou, né? Porque, tipo... Se ele conseguir aguentar, isso vai ser bom. Será que tem algum que já conseguiu coletar alguma coisa? Eu não sei. Porque o alcance não é tão grande. Então, meio que fica complicado saber se pegou alguma coisa ou não. Porque, pelo fato do alcance ser tão pequeno assim... Ele não pega tanta coisa, não. Mas 64 blocos, mano... É até bloco. Bastante bloco até. Tipo, não é... Não chega a ser pouco. E, mano... Esse barulho sempre me assusta, velho. Sempre. Sempre tem um dom de me assustar. Mas, as coisas estão dando certo, mano. E daqui a pouco, eu vou ter que começar a fazer um dos planos que eu sempre quis fazer aqui. Eu acho que muita gente vai gostar. Vamos ver se eu vou realmente conseguir fazer. Vai dar um pouco de trabalho. Mas, eu vou fazer esse plano porque, afinal, a gente precisa. E eu acho que, mano... Vai agradar e vai dar um tom mais legal aqui na série. Eu ainda não arrumei um jeito de enquadrar vocês aqui. Mas, como eu falei, eu quero enquadrar vocês aqui. E, bom... Esse meu abriguinho aqui vai ficar assim por enquanto. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, sim. Depois, conforme o tempo, conforme eu for construindo as minhas coisas... Eu vou começar a fazer a casa. E vou ir fazendo aos poucos. Porque, quando eu for fazer ela... Eu quero mostrar ela pronta pra vocês. Eu não quero mostrar ela quebrada. Eu não quero mostrar ela ainda aos poucos. Talvez eu mostre só a entrada. Ou talvez eu não mostre nada. Depois eu vou fazendo. E, mano, vai ficar foda. Eu só vou precisar coletar recurso. Eu vou precisar coletar minério. Que tá sendo um problema pra mim. Mas, logo, logo, eu consigo. E, principalmente, eu preciso fazer uma coisa muito importante. Que é trocar essa minha armadura. Pelo fato de já estar quebrando. E pelo fato, também, dela estar se tornando inútil. Ela não tá, praticamente, servindo pra nada. Além dela ser um pouco bugada. Ela não me deixa morrer. Mas, mesmo assim, tipo... Ela não é uma armadura muito boa. Compensa mais eu pegar uma outra armadura. E daí, sim, dá certo. Às vezes, eu posso até combar ela com uma outra coisa. E dá certo. Mas, por enquanto, vai se manter assim. Depois eu arrumo um jeito melhor. E, quem sabe, o negócio dá certo. Mas, enfim, galera. As coisas estão começando a engajar. E eu gosto disso. E agora, com essa facilidade de ter o nosso amigo ali. Vai me ajudar muito mais. E essa, mano... Tá o começo da nossa nova equipe. Se eu encontrar mais alguém, eu vou chamar pro meu time. Mano, se você acha que eu devo chamar alguém, escreve nos comentários quem você acha que eu devo chamar. E, quem sabe, essa pessoa se torna do meu time. Ou não. Enfim, galera. Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, mano. Que é muito importante. E, se você já é inscrito, ativa a notificação. E aproveita que você tá se inscrevendo agora. Ativa a notificação também. Porque o YouTube anda meio bugado. E a notificação, você sempre vai receber os vídeos aí na sua box. Vai receber as notificações. Que sempre vai sair vídeo pra vocês. Lembrando que eu tô postando 4 vídeos por dia. Então, confere todos os vídeos. E também aproveita, mano. Clica na playlist que tá aparecendo na tela. Pra você acompanhar Brackman inteiro aí. Que vocês tão perdendo. E eu também vou deixar a recomendação de uma outra série. Pra você tá assistindo. Pra quem curte Minecraft aproveitar. E é isso, mano. Eu vou indo nessa. Me segue nas redes sociais que tá na descrição. Um abraço do João. Até a próxima. E fui, hein.